Se tem uma coisa que ajuda muito a gente, que ama fazer conteúdo aqui pra vocês, é o filtro do Instagram. Ai, gente, porque eu tô com uma carinha tão cansada que chega que a autoestima dá uma baladinha mesmo, não tem jeito. Deixa eu mostrar pra vocês, eu fiz a janta em 30 minutos e olha como é o dia, já tá tudo lavado, tudo organizado. E aí, o torno é a comidinha, depois eu vou abaixar ali a hora que for servir, eu tiro uma foto pra vocês. Gente, ó, ficou pronto. Fiz tudo isso em 35 minutos, sério, gente. Como que você ganha essa praticidade na cozinha? Treinando, 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 fazendo. E por que que isso é tão importante? Eu coloquei lá no post no Instagram, agora em pouco, corre lá, lê, deixa o seu comentário, deixa um pouco do seu amor, porque eu crio esses conteúdos e às vezes eu não sei se eu te ajudei, se tá contribuindo. Então, o seu feedback é muito importante.